Então vamos lá, aqui tá as coisas que eu comprei. Aqui em cima só não tem produto de limpeza, porque não cabe a minha mesa pequena. Mas depois que eu guardar tudo isso, eu vou mostrar pra vocês os produtos de limpeza. Então vamos começar aqui pelo fundo, né, que é o essencial, que não pode faltar. Eu comprei esse arroz aqui, ele é da marca Qualitar. Eu comprei dois pacotes, porque na verdade aqui em casa a gente gasta uma média de um por mês. E eu sempre gosto de comprar um a mais, pra se chegar alguém a mais pra comer, uma vivita, alguma coisa. Então eu comprei dois, tem mês que eu vou comprar até três. E aí o arroz Qualitar, eu vou colocar aí na tela o preço que eu paguei. Eu achei um preço bem bom, um preço justo, e esse arroz ele é bom. Ele não é ruim, ele fica soltinho, eu gosto muito dele. Aqui tem o feijão Camil. Eu comprei o feijão preto, porque o feijão marrom tava pela hora da morte. O feijão marrom tava quase nove reais, eu achei um absurdo. E o feijão preto tava bem mais barato, tava uma média de três e pouco. Como eu disse no início do vídeo, se eu achar a notinha, se eu não tiver jogado fora, eu vou colocar o preço real pra vocês. Eu achei muito surreal pagar nove reais num quilo de feijão. Levando em consideração que cinco quilos de arroz saia quase o mesmo preço, né. Então por isso eu comprei o feijão preto. Como eu ainda tenho feijão, acho que três ou quatro pacotes, aí eu comprei só três. Mas a gente também não gasta muito durante o mês. E aí eu comprei molho de tomate. Esse daqui, salsarete, bolognesa, ele tava assim, mais barato do que o tradicional. E aí eu trouxe porque eu prefiro ele pra fazer macarrão, sabe? Macarronada. Então eu comprei ele. Só que tem algumas receitas que a gente usa molho de tomate que não ia combinar. Então eu trouxe esses dois aqui da Rens. Que ele também tava num preço bem legal. Ele costuma ser mais caro, mas ele tava na promoção. Então por isso que eu trouxe dois. Que é pra alguma receita que não combina com a carne do bolognesa. E comprei esse daqui pra experimentar. Que é salsarete basílico. Eu comprei pra experimentar. Eu comprei porque tava num preço que eu achei razoavelmente bom. E também porque eu estou de olho nessa embalagem. Que depois eu vou colocar alguma coisa aqui que eu ainda estou pensando que será. Mas eu quero experimentar também, né? E comprei, como não poderia faltar, se tem molho, tem macarrão. Eu comprei essa marca aqui, Orquídea. Não conhecia, nunca usei. Então eu tava afim de experimentar. Ela também tava com preço legal. E aí eu pensei de experimentar. Porque quando não tiver o outro que eu gosto, eu gosto do Dona Benta. Só que não tinha o Dona Benta lá no Extra. Então eu decidi experimentar esse. Porque aí na falta do Dona Benta, eu posso substituir por esse. Aí aqui, comprei também óleo de cozinha. Esse daqui é o de soja mesmo. É o soja. Ele tava na promoção. Eu sou a rainha das promoções. Eu sempre compro. Tem produto que não dá pra substituir. Mas tem alguns que dá pra comprar mais barato sim. E óleo é um deles. Então tava na promoção. Era que tava mais barato. Aí eu comprei seis unidades. Embora eu ainda tenha duas ali. Comprei leite. Oito unidades. Eu comprei dessa marca aqui, Jussara. O leite é o semi-desnatado. Porque a Giovana tá com colesterol alto. Então o médico sugeriu dar o semi-desnatado no lugar do integral. E aí aqui por cima, não tá estragado, tá gente? Isso aqui é um mix de três alfaces. O liso, o crespo e o roxo. Por isso que tá assim. Pode parecer que tá estragado, mas não está. E eu não lembro quanto que era o preço. Mas isso aqui é pra consumir hoje mesmo. Mas eu vou ver direitinho. E se eu achar latinha, eu coloco na tela pra vocês. Comprei também agrião. Eu gosto muito de agrião. E esse daqui tá bem bonito. Então, comprei pra salada. Que provavelmente vamos consumir. Hoje e amanhã. Comprei milho. Dois pacotes de milho de pipoca da IOC. Tava com preço bacana. R$2,99. Então achei que valeu a pena. Comprei esse tomatinho. Eu gosto demais. Tomate grape. Eu gosto pra colocar na salada. Comprei farofa pronta. Essa daqui da IOC. Eu gosto... Sei lá. Tem época que me dá vontade. Como eu comprei feijão preto. Acho que dependendo da refeição, vai combinar. Aí eu comprei suco... Comprei midi. Suco midi de laranja. Comprei pouco. Me arrependi. Porque tava com preço bem bacana. Tava baratinho. E aí comprei também queijo ralado. Esse daqui é o da Vigor. Esse é o de 100 gramas. Comprei um pacote de açúcar, caravelas. Aqui em casa a gente consome pouco açúcar. E como eu já tenho uma fechada, o pote de açúcar tá cheio. Aí só uma é suficiente. Aí vindo aqui pra frente, comprei caldo de carne e dois de galinha. Que o de galinha eu gosto de usar por fazer macarrão e algumas outras receitas. E maionese e a maionese e a maionese e a maionese é uma coisa que eu não negocio. Eu não gosto de outras maioneses. Eu acho que tem um gosto ruim. Sei lá. E a relmas ela é mais gostosinha. Então mesmo que ela seja mais cara do que a grande maioria, eu não abro mão da relmas. Comprei palmito, fazia tempo que eu não comprava esse daqui, palmito de pupunha. Eu gosto pra colocar na salada também. Sabe? Você colocar mix de folhas, colocar espumatinho e palmito. Eu acho que fica bem gostoso. Eu comprei dois pacotes desse aqui de aveia. O outro eu já abri, já até usei. Já tô consumindo, mas por isso que não tá aqui. Mas eu comprei dois. Aveia qualitá. Comprei também dois milho verde. Duas latas de milho verde. Eu ia pegar ervilha, mas eu esqueci. E comprei leite condensado. Nossa, gente, a maioria dos produtos que eu comprei é qualitá. Não foi combinado e não é público. Dois leites condensado. E aí, vindo aqui pra frente. E também da qualitá, eu comprei essa geleia aqui de morango. Eu gosto de geleia. Mostarda, quero. Mostarda é uma coisa que eu gosto muito. A melhor mostarda do mundo é a mostarda do McDonald's. Comprei chá. Esse aqui é o natural. Porque aqui em casa nós não consumimos café. Então, tomamos chá, cevada, leite, suco. Então, eu gosto de ter. A Giovanna toma toddy. Ela não gosta de mescal. Eu também prefiro toddy. Ela adora. Então, eu comprei. Eu sempre compro esse grandão. Porque compensa mais. Aí, essa frigideirinha que tava lá na promoção. Dez reais. Ela vem com essa espátula em forma de ovo. E como eu queria uma pequenininha só pra fitar ovo. Aí, eu trouxe. Porque eu achei também na promoção. Baratinho e tal. Limão. Que eu gosto tanto pra temperar carne. Quanto também pra fazer suco. Limão é multiuso, né? Aí, eu comprei alho. Porque eu prefiro o alho assim. Do que comprar tempero pronto. Eu compro tempero pronto só quando não tem alho. Ou quando o alho tá muito ruim. E aí, eu comprei também tomate. Tá aqui o tomate. Algumas disponibilidades. Comprei também abóbora japonesa. E comprei berinjela. Provavelmente, isso aqui eu vou fazer hoje. Tô pensando em fazer uma lasanha de berinjela. E salada. Se eu fizer a lasanha de berinjela mais tarde. Eu vou mostrar pra vocês. E se eu fizer, em breve vai tá no canal. Se eu não fizer, não vai estar. Eu mostrei pra vocês. As minhas compras do mês. E não mostrei esse produto de limpeza. Porque não cabia tudo na mesa. Eu comprei algumas coisas. E vou mostrar agora pra vocês. Eu comprei esse papel higiênico Dama. Eu nunca usei. Confesso. E aí, eu vou experimentar. Vamos ver, né? Comprei esse papel toalha também. Eu tinha papel toalha aí. Mas eu comprei. E... Mais uma vez. Um produto qualitar. Água sanitária. Essa daqui tem 5 litros. E... É da qualitar. Gente, não foi proposital. Mas eu comprei muitos produtos qualitar. Mas é por causa do preço mesmo. Gente, era mais barato. E não são produtos ruins. Então, a minha compra. A maioria das coisas são qualitadas por causa de preço. Aí, eu comprei esse desinfetante aqui. Sanol. Nunca usei. Então, não sei se ele é bom. Não sei. Comprei esse amaciante da IP. Aí, eu comprei esse detergente. Que eu tinha comprado na última compra. E eu gostei dele. Ele até que rende. Sabe? E ele também é mais barato. Gente, eu sou a louca do mais barato. Comprei Veja. Veja é um produto que não tem como substituir. Porque Veja é Veja. Eu não compro mais barato. Eu compro Veja é Veja mesmo. Comprei também esse aqui, ó. Veja cloro. Que eu gosto pra lavar o chão da cozinha. E ele é ótimo, excelente também pra lavar banheiro. Condicionador suave. Baratex. E são bons também. Pano de limpeza. Qualitar, né? Pra variar. Buxinha. De lavar louça Scott Bright. Sabão em pó. Foram dois, mas o outro eu já abri. Que é esse. Tixante. Colgate. E o último. O desodorante. Nivea Men. Para o marido. Então tá aqui. Os produtos. De limpeza. E higiene.